E aí a gente vai virar um desses aí também? Meu Deus. Sorte que o cara ajudou a gente, mano. Vai ter mais sonho? Cara, e o informante, velho? Eu não tô com a chave, eu juro. Eita preula, tem muita gente aqui. Ótimo. Nossa, aí não dá pra brincar, não. E agora? Vaza, 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 vaza. Não dá, não, mano. Queimou não ouvir. Caraca. Tudo bem com você? Maldito, me mordeu. Não, não. Ih, ele mordeu a gente. Não, rapaz. Caiu o crânio all over again. Opa, tem uma lanterna ali, hein? Eu não tô com a chave, eu juro. Pega a lanterna. Ih, boa. Isso. Isso. Isso, faz mais barulho. Nossa, esquivei na vida real aqui, peraí. Opa. Tudo bem com você? Maldito, me mordeu. Um volátil. Tem muitos deles no esgoto. Você tem que ir pra luz bem rápido. Perdeu a minha. Depois. Temos que sair daqui. Aguenta. Vai passar. Segura a onda. Vixe, mano. Azedor. Tá rolando. Parece que já morreu. Ele não deu conta. Vamos lá. Um renegado, cara. Renegado é a... Renegado... É, renegado é uma das facções, né? Uma chave. Eu juro. Ih, lanterna, mano. Oh, não aguentava mais o escuro, cara. Caralho, que breu, mano. Não tô enxergando nada também, tá? Não é só no vídeo, não. Também tô ceguíssimo. Caraca, mas não é muita gente morta, velho. Ai, caralho. Ai, eu não quero lutar. Ih, caralho. Tudo bem com você? Maldito, me mordeu. Um volátil. Tem muitos deles no esgoto. Você tem que ver a luz bem rápido. Cadê a minha? Ah, depois. Temos que sair daqui. Aguenta. Vai passar. Hum, tu é a era, mano. Segura a onda. Morremos. Morremos. Já morremos, já. Achei você. A gente tava te procurando. E esse cara? Parece que já morreu. Ele não deu conta. Vamos lá. Ah, eu morri o cacete. Olha aí, os caras não haviam... Ih, rapaz. Foram secos. Eu não tô com a chave. Eu juro. Lanterninha, show. Não tava enxergando nada mesmo, ainda bem. Oh, meu Deus. Nossa, tem coisa ali, velho. Ah. Não posso... Aconteci nisso. Tudo bem com você? Maldito, me mordeu. Um volátil. Tem muitos deles no esgoto. Você tem que dar muito bem rápido. Cadê a minha? Ah, depois. Temos que sair daqui. Ah, meu Deus do céu. Aguenta. Vai passar. Segura a onda. Mais um infectado, cara? Mais um protagonista infectado? Renegado, mano. A gente tava te procurando. Renegado, mano. E esse cara? Parece que já morreu. Ele não deu conta. Vamos lá. E esse cara? Parece que já morreu. Vamos embora. O cara que a gente tava conversando foi sequestrado, é isso? Nossa, olha nessa mão, mano. Realmente é uma lanterna, hein? Será que é essa lanterna de luz violeta que o cara usou, mano? Tchau, tchau, tchau.